O terror dos modinhas O menorzão foi favelado O sonhador abençoado E o meu foco é a vitória Talvez demore Mas vai chegar Mas ela não cai do céu Acordei cedo, fiz oração Vestir minha roupa, peguei Minha marmita subindo o busão Cumpri o meu papel E eu não esperei sentado Fui pra batalha, trampei dobrado Chegava em casa muito cansado Ajoelhava e ia orar Agradecia meu senhor Por mais um dia eu lutar Obrigado, ó meu Deus Pelo alimento não faltar Tirado de moleque louco Um rapaz apetitoso Já sofri, já passei sufoco Hoje vejo um mundo novo Tenho fé que vou vencer Sei que não é fácil essa caminhada Muitos param no meio da estrada Siga em frente, café blindada Deus abençoe a nossa jornada Minha hora vai chegar Obrigado meu senhor Por mais um dia eu lutar Obrigado, ó meu Deus Pelo alimento não faltar Um menorzão Foi favelado O sonhador Abençoado E o meu foco É a vitória Talvez demore Mas vai chegar Mas ela não cai do céu Acordei cedo Fiz oração Vestir minha roupa Peguei meu marmita Subindo o busão Cumpri o meu papel E eu não esperei sentado Fui pra batalha Trampei dobrado Chegava em casa Muito cansado Ajoelhava e ia orar Agradecia meu senhor Por mais um dia eu lutar Obrigado, ó meu Deus Pelo alimento não faltar Tirado de moleque louco Um rapaz apetitoso Já sofri, já passei sufoco Hoje vejo um mundo novo Tenho fé que vou vencer Sei que não é fácil Essa caminhada Muitos param no meio da estrada Siga em frente Café blindada Deus abençoe a nossa jornada Minha hora vai chegar Obrigado, meu senhor Por mais um dia eu lutar Obrigado, ó meu Deus Pelo alimento não faltar De moleque louco Um rapaz apetitoso Já sofri, já passei sufoco Hoje vejo um mundo novo Tenho fé que vou vencer Sei que não é fácil Essa caminhada Muitos param no meio da estrada Siga em frente Café blindada Deus abençoe a nossa jornada Minha hora vai chegar Obrigado, meu senhor Por mais um dia eu lutar Obrigado, ó meu Deus Pelo alimento não faltar Obrigado, ó meu Deus Obrigado, ó meu Deus Obrigado.